Na avenida dos holandeses, de posto em posto, pouca mudança. Não importa onde o consumidor pare para abastecer. A gasolina custa praticamente o mesmo valor, que fica entre R$ 2,79 e R$ 2,89 o litro. Está tudo igual, não mudou nada. Não muda não, é quase todos o mesmo valor. Sempre que eu passo nas avenidas, eu estou vendo a média de preço, estou levando em consideração a proporção que eu rodo, a média de preço, e tenho visto que tudo a mesma coisa, praticamente tudo a mesma coisa. Até nos locais da cidade, onde é possível encontrar o combustível mais barato, ele custa R$ 2,64 o litro. A situação leva à suspeita de formação de cartel. A variação de preço de um posto para outro é muito pequena. O problema começou a ser percebido principalmente nas duas últimas semanas, quando a gasolina sofreu um aumento considerável, saindo do preço médio de R$ 2,49 para R$ 2,79 o litro. A promotora de direito do consumidor, Lítia Cavalcante, declarou que são fortes os indícios de cartelização nos preços e vai abrir processo para investigar. É uma uniformidade de condutas que há indícios muito veementes de cartelização do mercado. E isso também descamba no consumidor. Como antes isso estava sendo investigado pela promotoria da ordem tributária, então eu não interferi. Mas vindo agora, sendo acionado pelo PROCON, que já existe indícios de cartelização, e isso é grave, gravíssimo, então a gente vai entrar para investigar essa questão. Então, vamos lá.